Longe do simbolismo histórico e político para os habitantes de Istambul, a abertura do novo túnel sob o Bósforo, significantes de mais um escape ao trânsito infernal numa cidade de 14 milhões de habitantes. Vivo nesta cidade há 27 anos e todos os dias passo horas em engarrafamentos e na passagem sobre o Bósforo, mas espero que com a abertura deste túnel ao que a situação possa melhorar e também com a abertura de uma terceira ponte sobre o estreito. Quanto mais estradas, melhor. Eu espero uma melhoria no trânsito. No meu caso, vou deixar de passar para o outro lado de carro. É uma obra excelente. Chamam-lhe o Projeto do Século, pois concretiza o sonho dos nossos antepassados. É bom ter sonhos, mas é muito melhor concretizá-los. O governo anunciou que as viagens no interior do túnel vão ser gratuitas durante os próximos 15 dias, um bónus em forma de teste antes da instalação começar a funcionar com normalidade. O correspondente da Euronews na Turquia relembra o túnel Mar Maray que liga as duas margens de Istambul não vai apenas aliviar o trânsito na cidade, mas vai também unir as linhas de caminho de ferro da Europa e da Ásia. Bora Bayraktar, Euronews, Istambul.